Ó, a jovem Lilian Cristina da Conceição Maxwell, de 22 anos, vítima do acidente de quadriciclo em Pirambu, já saiu da UTI. Em uma postagem numa rede social, o marido de Lívia informa que ela vem melhorando e já respira sem a ajuda dos aparelhos, graças a Deus. Ela está na enfermaria e continua em coma. Lívia e o bebê foram atropelados por um quadriciclo desgovernado quando descansavam num coqueiro na praia de Pirambu. O bebê de nove meses morreu na hora e o caso está sendo investigado pela delegacia lá de Pirambu. O laudo pericial deveria ficar pronto no final deste mês. Vamos aguardar.